Abertura Olá, esse é um dos episódios do projeto Arte de Ler, edição 2019. Em seu quarto ano, é uma parceria entre a TV Cultura do Vale, a Fundação Municipal de Arte Montenegro e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Nesta série intitulada Os Sentimentos Femininos pelas Mulheres, teremos a oportunidade de conhecer alguns escritos, quer sejam poesias, pensamentos ou mesmo excertos de textos sobre a diversidade de sentimentos das mulheres sendo escritos por elas mesmas. Objetiva-se com essa iniciativa contribuir com a disponibilização da produção feminina ao longo dos anos e mostrando a valiosa participação das mulheres no desenvolvimento cultural da humanidade. Hoje apreciaremos o pequeno texto de Lia Luft, chamado A Mentirosa Liberdade. Conforme a renomada escritora, a liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência. É sobre essa temática que o excerto do texto a seguir trata. Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas que constituem o que chamam a síndrome de terdé. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como o gado para o matadouro. E as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo, tratados a remédio, cedo recorremos a expedientes porque nossa libido, quimicamente cerceada, falha e a alegria de tanta tensão nos escapa. Preenchem-se fendas e falhas, manchas se renovem, suspendem-se prazeres como sendo risco extravagância e nos ligamos no espelho. Alguém por aí é mais eficiente, moderno, valorizado e belo que eu? Alguém mora num condomínio melhor que eu? Em fileira, ao longo das paredes, temos de parecer todos iguais nessa dança de enganos, sobretudo sempre jovens. Nunca se pôde viver tanto tempo com tão boa qualidade, mas no atual endeusamento da juventude, como se só os jovens merecessem amor, vitórias e sucesso, carregamos mais um ônus pesadíssimo e cruel. Temos de enganar o tempo, temos de aparentar 15 anos se temos 30, 40 anos se temos 60 e 50 se temos 80 anos de idade. A deusa juventude traz vantagens, mas eu não quereria para sempre. Talvez nela sejamos mais bonitos, quem sabe mais cheios de planos e possibilidades, mas sabemos discernir as coisas que divisamos. Podemos optar com a mínima segurança, conseguimos olhar, analisar e curtir, ou nos falta o que vem depois. Maturidade? Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa louca correnteza, ter opiniões próprias, amadurecer, ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas, no fundo, desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um bom aprendizado, mas leva algum tempo. Não é preciso escalar o Himalaia social, nem ser uma linda mulher, nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos, bem depois dos 40 anos, sem o iate, físico perfeito e grande fortuna, sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada e em crise. Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada tem a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia, para aguentar a vida sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito. E aí